E aí galera, beleza? Vamos tá continuando aqui em outro episódio do GTA Radio, né? E vamos jogar agora Love Trap. Love Trap, sei lá. Vou jogar usando o Garn. Não usei o Yo-Yo nessa fase, beleza? Ele é muito ruim pra essa fase. Porque vai ter bastante dano e grafite que o Yo-Yo simplesmente faz uns combos muito sem noção pra isso. E a gente não quer que tenha dificuldade. Vamos ir então com o Garn. Não recomendo você fazer essa fase, essa é a primeira da campanha que você estiver jogando. Que é bem difícil dela. Vamos lá, ó. Pra mim não vai ser tão difícil, né? Quando eu comecei a jogar no PS3 ainda, nossa, era muito difícil pelo menos. Pelo menos pra mim, né, cara? Porque eu não nasci bom no GTA Radio, né? Tá, beleza. Já vamos lá, né? Vamos pegar um pouco aqui. Preciso pegar mais ou menos uns 30 aí. Pra poder começar a grafitar sem ter que pegar mais. É bom, óbvio. É muito grafite aqui, beleza, pessoal? Então eu recomendo realmente que você pegue bastante grafite. Por isso que é bom o Garn, cara. O Garn consegue carregar muito. Aí, ó. Consegue carregar 30 grafites ao mesmo tempo. Se eu não me engano, 31. Bora fazer aqui aquele tomo, tem noção. Desculpe aí, você. E agora vamos logo fazer os grafites longos dessa fase. Que são os ali em cima. Por exemplo, esse aqui. Então vamos lá. Beleza, acabei aqui. Vamos dar uma corrida. Pula aqui, pula aqui agora. Eu vou fazer o Garn. Eu vou pular aqui. Pra gente já poder vir pra cá, né? E fazer logo o grafite longos. Que é, por exemplo, esse. Bora lá, então. Beleza, acabei aqui agora essa taxa aqui do grafite. Bom, galera, o Garn é um cara muito bom pra fazer essa mensagem no Facebook. O que vem? Tá, mais mensagem no Facebook. Nossa, eu vi. Vamos logo terminar esse grafite aqui. Foi meu que eu busco, não foi você, não? Beleza. Nossa, eu vi essa monstrosca. Tá, bem. Eu percebi aqui que eu fiz o lugar errado nesse momento. É só a gente pular aqui. Que aí a gente vai sair na certa. Bom, tem uns grafites ali. Vou fazer isso. Não vou nem chamar a atenção dos longos shoppers, não. Só pra estar mesmo. Faltam três prêmios de sacadona aí. E tem um lá, lá naquele bagulho. Tá um negócio aqui, ó. É um pra aqui, cara. É o que eu sei. Vamos olhar o mapa onde é. Olha lá, eu tô nele, véi. Como assim, cara? Mas é um grafite aqui, mano. Não tem nem no certo puxando, nada assim. Ô, louco, escroto. Ah, tá. Enfim, vamos só ignorar isso. E continuar grafitando, né? Bom. Pelo que eu tô percebendo, não tem nada ali. Isso é uma porcaria. Vamos olhar aqui no mapa. Tem mais pra trás, grafite. Vamos lá. Nossa, saco, eu tô loucão, hein? Meu Deus. Não, é muito engraçado... Tá, bem. A gente tem que virar aqui pra esquerda. Vai ter um grafite pra gente fazer. Mas, que porcaria. Levando muito dano, porra. Coisas necessárias. Beleza, bora sair correndo. Então, só falta um grafite pra gente terminar. Que eu não sei onde é. Eu vou fazer o seguinte. Vira pra cá. Vou pular aqui mesmo. Porque eu acho que o grafite tá bem aqui. Tá bom, revelando dano, mas se vem... Vou subir aqui, que aqui dá pra ver melhor o que falta, né? Talvez falte um grafite aqui, mano. Não, não falta. Caramba. Ah, aquele grafite que tá faltando, mano. Que burrice. Burrice. Acabamos aí a fase, pessoal. Love Thread. Sempre. Eu acho que ele vai pegar... Exatamente, hein? Giant. E... Jetson. Jetson. Jetson Radio. Jetson Radio. Então, beleza. Vou saber se vai dar Jetson Radio. Jetson Radio. Vamos fazer, então, essa aqui. Vou jogar de... Garam mesmo, mas é. Garam é OP em todos os quesitos. Garam é um dos melhores. Ah, beleza. Bom. Não vou começar a tretar com eles agora, não. Vou pegar os grafites. Quis de pegar 30 só, nada mais. Já que... Vacilou, né? Caramba, escrotas. Que ele, que ele, que ele, que ele. Eu já falei que eu ia primeiro pegar os grafites, mas tudo bem. A gente tá fazendo a fase, né? Não importa. Beleza, uma já era. Agora eu preciso pegar mais em... Sei lá. Ah, vamos ir colocando os grafites aqui. Sem importar com elas. Com as Love Shockers. Tem uma ali? Bom, tô com 10, já dá pra acabar com uma pelo menos, né? Então vamos acabar com essa aí, ó. Faltando 10. Exatamente 10. Beleza, acabei com essa aí já. Agora eu tenho que saber onde está a outra. Ah, tá, tá ali. Bom, faltam 9 pra ela e eu tô sem grafite. Tá, mas por enquanto vamos só puxar o 2 aqui. É, cara, não deu, não. Nossa, tudo bem. Vamos só seguir ela. Vou pegar os grafites que ela fizeram. Se fosse Yo-Yo, eu já teria morrido. Há muito tempo. Gente, eu queria tá me lendo desculpa porque no episódio 3, se eu não me engano, aaaah, deu um erro lá que parou a gravação em um preto e depois voltou. Já volto. Voltei, galera. Tudo aqui, não fiz nada. Ficou um corte por interrupções mesmo. E beleza, agora já dá pra grafitar ela. Então, vamos logo. Vou letar aqui o... O negócio. Mano, cadê esse cara, velho? Tá, vamos olhar no mapa. Putz, ela tá lá embaixo, mano. Nossa, velho vacila. Tá bom, mais vários no Facebook, mas tudo bem, né? Esse foi cheio de interrupções, né? Nossa, tudo bem. Vários cortes, vários cortes, mas foi uma boa. Tudo tranquilo. O fim foi suado. Agora, tá na hora de acabar com a última, que deu um drible, muito louco, cair no drible do Ronaldinho. Nossa, tudo bem. Nossa, na moral, essa aí me enganou, hein? Putz, grila. Ah, não, velho. Aí eu vou custar gastar ela, quer ver? Bom, o vírus já tá muito grande, eu só vou acabar isso aqui, aí. Já vou. Beleza, acabei. Ah, cá, f***ing bem. Jet. Peguei a classificação Jet. Não sei por que eu também morei pra caralho. E fique com a classificação. Martians come all the way to Earth just to listen to us. We're Tokyo's finest pirate radio. Jet Set Radio. One of the fallen love shockers was holding a golden rhinoceros badge. The golden rhinos are a gang of ruthless Asian killers. Rumor has it, they're the ones who kidnap poison jam too. The rococo group is run by a strange fella named Goji Rokoku. It's a huge business conglomerate that pretty much owns the city. Rokoku Project 2000 is Goji's big city improvement plan to increase productivity and prosperity in the area. The future of Tokyo, he said. If you ask me, it's just a bunch of bulls. Them guys have been erasing a lot of Gigi graffiti. Are the Gigi's gonna sit back and take it? The golden rhinos and the rococo group project got nothing to do with me. and it's dangerous to get bald. But we gotta give back what you take, right? Beleza, galera. Nós chegamos aqui no pongo do capítulo 2, beleza? O que é bem legal, capítulo 2. É isso aí, falou, galera. Até mais. O que é bem legal, capítulo 2. 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 Obrigado.